O homem e seu passado são uma estrutura contínua. Esta estrutura contém todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do linear da sua mente superficial. Para ele é apenas uma história. Para ele parece inalterável um morto e firmemente fixo passado. Mas para si mesmo é viver, faz parte da era viva. Ele não pode deixar para trás os erros do passado, pois nada desaparece. Pois tudo o que foi ainda é em existência. Pois o passado ainda existe e dá e ainda dá os seus resultados. O homem deve voltar para a memória. Busquem e destruam as coisas do mal por muito longe que estejam. Isto vai para o passado e reprisa uma cena do passado na imaginação como foram jogadas pela primeira vez. E eu chamo de revisão e a revisão resulta em revogação. Mudar sua vida significa mudar o passado. As causas de qualquer mal presente são as cenas não revistas do passado. O passado e o presente constituem a estrutura do homem. Eles estão carregando todo o seu conteúdo com ele. Qualquer alteração de conteúdo é uma alteração no presente e no futuro. Viver nobremente para que a mente possa armazenar um passado digno de recordar. Se você não conseguir, então lembre-se, o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Se o passado é recriado no presente, assim, o passado revisto será recriado no presente, ou então, reclamação. Embora os vossos pecados sejam como a escarlata, eles serão brancos como a neve. É uma mentira e não é uma mentira. O que espero é que essas palavras sejam como o elo de uma corrente, que liga o todo à prova de sua afirmação e imaginação cria realidade. Eu gostaria que fosse verdade dos sonhos nobres do homem, mas, infelizmente, construção perpétua, ocupação de ferida é a culpa comum do homem. Por que construir uma habitação majestosa, a menos que você pretenda morar nela? Por que construir uma casa dos sonhos e não morar nela? Eu ouvi hoje que ninguém edifica uma habitação majestosa. Que casa mais majestosa tenha havido ou pode ser do que o homem, para cuja criação todas as coisas estão em decadência. Este é o segredo daqueles que estão na cama acordados enquanto sonham coisas verdadeiras. Eles sabem como viver um sonho até, de fato, eles fazerem exatamente isso. O homem, através de um sonho acordado, pode determinar o seu futuro. Essa imaginária atividade de viver o sentimento do desejo cumprido, conduz o homem através de uma ponte incidente para a realidade do sonho. Se vivemos no sonho, pensando com ele e não nele, então o poder criativo da imaginação responderá a nossa fantasia aventureira? O homem é toda a imaginação. Portanto, o homem deve estar onde está na imaginação. Pois a imaginação é ele mesmo. Perceber que a imaginação não é algo ligado aos sentidos, ou fechada dentro dos limites especial do corpo, é o mais importante. Embora o homem mova-se pelo espaço, pelo movimento de seu corpo físico, ele não precisa ser tão restrito. Ele pode se mover por uma mudança no que ele está ciente. Por mais real que seja a cena em que a visão repousa, o homem pode olhar para um nunca antes testemunhado. Ele pode sempre remover a montanha, se isso perturbar seu conceito do que a vida deve ser. Esta capacidade de mover-se das coisas como são, para as coisas como deveriam ser, é uma das mais importantes descobertas que o homem poderia fazer. Ela revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção que lhe permitam alterar o curso dos acontecimentos observados, passando de sucesso para sucesso através de uma série de transformações mentais da natureza, dos outros e dele mesmo. Durante muitos anos, um médico e sua esposa sonharam com sua habitação majestosa, mas não até que eles viveram imaginativamente nela, eles manifestaram isso. Deixe a sua imaginação forte girar a grande roda para trás. Toda a vida é, ao longo dos tempos, nada além da solução contínua de um problema sintético. O estado perfeitamente estável ou estático é sempre inalcançável. O objetivo alcançado objetivamente sempre percebe mais do que o fim que o indivíduo originalmente tinha em vista. e isto, por sua vez, cria uma nova situação de conflito interior, necessitando de novas soluções para forçar o homem o caminho da evolução criativa. Seu toque é infinito e empresta para todos os lados. Os eventos de hoje são obrigados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. O trabalho criativo, a imaginação ativa, invariavelmente perturba uma paz de espírito pré-existente. Pode surgir a questão como representando os outros como melhores do que eles realmente foram? Ou mentalmente reescrever uma carta para torná-la conforme ao nosso desejo? Ou por revisar a cena de um acidente, a entrevista com o empregador e assim por diante, poderia mudar o que parece serem os fatos inevitáveis do passado? Mas lembre-se dessas minhas palavras para imaginar. Imaginar cria realidade. O que ela faz, ela pode desfazer. Não é apenas conservadora, construindo uma vida a partir de imagens fornecidas pela memória. É também criativamente transformadora, alterando um tema já em ser. Podemos alterar o nosso mundo por meio de uma certa prática imaginária ilegal, por meio de uma falsificação dos fatos, ou seja, por meio de uma certa alteração imaginária intencional daquilo que experimentamos. Tudo isso é feito na própria imaginação. Isto é uma forma de falsidade que não só não é condenada, mas é realmente aprovada no ensino do Evangelho. Por meio de tal falsidade, um homem destrói as causas do mal e adquire amigos com base nesta revisão. Porque imaginar cria a realidade. Podemos levar a revisão ao extremo e rever uma cena que seria de outra forma imperdoável. Revisar o passado é reconstruí-lo com novo conteúdo. O homem deve reviver diariamente como ele desejava que ele tivesse vivido, revisando as cenas para torná-las conformes às suas ideias. Por exemplo, suponha que o correio de hoje trouxe notícias decepcionantes. Revisar a carta mentalmente, reescrevê-la e torná-la em conformidade com as notícias que você deseja receber. Então, na imaginação, leia a carta revisada repetidamente e esta despertará o sentimento de naturalidade. E os atos imaginários se tornam fatos assim que sentir natural no ato. Esta é a essência da revisão. e revisão resulta em revogação. Viver como se o desejo tivesse chegado, embora ainda venha, você irá encurtar o período de espera. O mundo é imaginário, não mecanista. Os atos imaginários, não o destino cego, determinam o curso da história. Viver como se o desejo tivesse chegado. 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 Viver como se o desejo tivesse chegado.